Como conquistar um homem? Nesse vídeo eu vou te dar todos os passos para conquistar um homem que presta. Cuidado, eu quero que você escolha o homem certo, o homem que vai te respeitar, o homem que não tem trauma, que vai te trair, essas coisas. Cuidado com isso, porque esses conselhos que você dá, o cara vai se apaixonar, ele vai querer de você, mas se ele tem problema, não vai resolver tudo. Então, se valoriza e usa esses segredos, esses... Passos que eu vou te dar para o homem ser. Quem eu sou para te dar esses conselhos? Eu sou Florian, sou francês, por isso que eu tenho esse sotaque. Eu estou ajudando mulheres que têm cinco anos com relacionamento, com conselhos para conquistar e reconquistar. Vou usar técnicas de neurociência, vou usar técnicas de psicologia e vou usar também umas experiências que eu tenho, que eu tenho graças aos coachings que eu estou fazendo, aos cursos que eu estou fazendo e às discussões que eu tenho com mulheres e com homens que querem ter uma vida amorosa bem melhor, bem mais saudável. E, na verdade, tem dez anos que eu estou trabalhando com comportamento humano, nos negócios e hoje, na conquista, na reconquista e no amor. E nesse canal YouTube, eu estou aqui no Brasil, porque estou morrendo aqui no Brasil tem uns anos, e eu queria ajudar mulheres no Brasil, porque eu sei que não é fácil de conquistar um homem, não é fácil de ter um relacionamento saudável. Então, se você gosta e você quer ter uma vida amorosa, saudável, pode clicar aqui no botão se inscrever, compartilha esse vídeo, esse canal com amigas, que eu também preciso desses conselhos. E vou te dar só uma dica. Eu criei, quando eu cheguei aqui, uma aula especializada para explicar às mulheres por que elas fudaram muito a vida amorosa dela, estragaram a vida amorosa dela. Porque tem coisas que vocês fazem aqui no Brasil, mulheres, que fazem com que a vida amorosa de vocês é complicada, tem coisas de atitude. Então, essa aula, agora, eu decidi abrir ela de maneira gratis para você. O link está lá embaixo do vídeo. Se você quer assistir a essa aula, é só aproveitar desses 40 minutos que você vai ter de conselhos, que vai te explicar por que você teve tantos problemas no relacionamento, como você pode mudar isso, quais são as atitudes que você pode tomar hoje para melhorar sua vida amorosa. Então, você tem esse curso, você tem o canal e vamos lá. Como conquistar um homem? Primeira coisa, você precisa que o homem tenha a nota. Mas, antes de começar para anotar, eu queria te falar uma coisa. O que o homem quer no relacionamento? Que seja um homem brasileiro ou outros homens no mundo, tem um padrão que volta. Um homem que vale a pena, um homem que quer criar uma família, que quer ter uma mulher igual a você, que quer te valorizar, ele quer coisas bem simples, ele quer a idade, ele não quer que você traie ele, ele quer uma vida fácil, simples, ele não quer problemas, ele já tem problemas o suficiente. Ele quer uma pessoa para compartilhar momentos bons, para aproveitar momentos bons, ele quer uma companheira, uma pessoa que ajuda ele a crescer na vida, que entende ele, que pode escutar ele, e que vai ajudar ele a ter uma vida rica, uma vida com vibração. Claro que o homem, ele é muito ligado também ao físico. E os homens têm essa coisa de escolher mulheres, realmente, porque elas gostam do físico. Mas, mulheres também, vocês gostam de um tipo de homem, homem também. Então, basta trabalhar essa coisa do... Na verdade, é sua personalidade, entende que o homem quer uma coisa simples, o homem não quer só liberdade, não é uma realidade. Muitas vezes, ele quer mais coisas mais simples, ele quer cumplicidade, ele quer experiências, e ele quer também como você quer, que você cuida da sua saúde física. Então, primeira etapa. Pode escrever, pode ter uma caneta e um caderno, porque essa aula vai ser bem completa. Você quer que o cara tenha nota? Você quer que o cara descubra que você existe na vida? Então, você precisa ter uma estratégia para começar a conversar com ele. Ele não precisa, agora, nesse momento, ser apaixonado, amar você, ou gostar de você. Ele precisa anotar que você existe. Vou te contar uma história, que funciona também para as mulheres. Nos meus relacionamentos antigos, a maioria das mulheres com quem eu saí, com quem eu fiquei muito tempo, a primeira vez que eu conversava com ela, eu brigava com ela. Na verdade, eu falava uma coisa que irritava ela para que ela me anota, e depois eu tinha essa coisa de continuar a explicar um porquê que eu errei, um porquê que eu falei isso, que eu não queria que ela seja irritada, e assim eu conseguia até mais assuntos para conversas. Por quê? Porque tem um segredo na neurociência, na psicologia, na época eu não sabia, mas agora que eu sei, eu sei porquê que funciona. que chama que cada rejeição leva a uma obsessão. Então, o que que acontecia? Eu falava uma coisa que a mulher não gostava, eu virava uma obsessão para ela, ela queria uma explicação, ela queria saber porquê que eu falava, então eu tinha 100% da atenção dela. Não estou falando que você tem que fazer isso com todos os homens, mas eu quero te mostrar que não precisa que esse momento seja um momento muito bom, precisa ter um momento. pode também só conversar uma coisa ou falar para o cara ah, é interessante o seu chapéu, essa coisa, e assim, criar uma conexão, criar um momento interessante, rir com ele, ou só ter uma conversa, o objetivo é quebrar o gelo. Ter uma conversa, você pode dizer também no Instagram, não essas coisas de curtir três fotos, não só isso, mas vai lá, conversa com ele, manda uma coisa, faz uma piadinha nele, quebra o gelo, mas não é o momento de paquero, é o momento que ele te anota, o que você vai fazer? Vai fazer ele rir, vai fazer ele se irritar um pouco, ele vai correr um pouco atrás de você e você vai cortar a conversa. Ah, eu gostei muito da conversa com você, foi muito interessante, mas agora eu tenho que ir, eu tenho outra coisa para fazer, eu vou sair, eu vou fazer essas coisas, então eu não posso continuar a conversar com você, tchau, tchau, eu gostei da conversa e acabou. Nem precisa falar, é mais tarde, vamos falar, corta. Por quê? Porque assim, você vai criar uma vontade do cara, o cara vai querer conversar mais com você, ele vai se interessar, ele vai sentir um pouco a falta da conversa, se você fez uma conversa interessante, ou fez ele rir, essas coisas, ou fiz umas piadinhas que tocou um pouco o ego dele, ele vai querer saber mais sobre você. Então você espera uns dias e depois você vai lá de novo e você fala, ah, eu pensei em você, eu pensei em você, vendo essas coisas, o que você falou. Por exemplo, se o cara botou uma foto de Carlos no Instagram dele, manda uma mensagem, seria que você é capaz de dirigir esse tipo de carro? Por quê? Então faz umas piadinhas, cria a coisa e corta e depois você volta no assunto, ah, eu pensei em você, porque eu vi o Carlos, você tinha postado aqui na rua, e aí, como são as coisas? E lá você vai continuar a conversar. Rapidamente, não fica nas redes sociais, vai ter o momento do primeiro encontro. O primeiro encontro, ele é interessante, ele é complicado, por quê? Porque você tem ansiedade, mas o cara também tem ansiedade. Então você tem que se preparar muito bem, se vestir muito bem, porque você precisa fazer uma primeira boa imagem, um encontro bom. nesse tempo do primeiro encontro, da mesma maneira, o que você tem que fazer, você precisa fazer, vamos voltar no insulto, o que um cara quer, ele quer vibração, que é um entus bom. faz ele rir, faz ele se divertir, curtir, faz piadinhas, vai picar um pouco o ego dele, pivota depois e cumprimenta ele, você é bonito, por quê? Porque nesse momento, agora você quer que aconteçam umas coisas, você quer um beijinho, essas coisas, você quer que o cara se interesse em você. Faz umas perguntas sobre as passões dele, o que ele gosta de fazer e você vai tentar achar uma coisa que é interessante, que é pontos incomuns. Ah, mas você gosta disso, eu adoro também essas coisas. Não mente, porque depois você não vai ter como voltar atrás, se você, por exemplo, fala, eu adoro carros, que você detesta os carros, quando o cara vai querer te convidar para ver uma coisa com carros, você não vai poder falar, não, mas na verdade eu não gosto. Daqui um ano, eu falo, não, mas você sabe, a primeira vez eu falei que eu gostava disso, mas era só para você se interessar em mim, mas eu não gostei. Assim não funciona, estamos conquistando um homem para ter um orçamento que presta, um orçamento saudável. Então não mente, mas seja natural. E também fala do que você gosta, percebem aqui que no Brasil vocês mulheres têm muita dificuldade a se entregar dentro da conversa, falar mais de você, não tem muito conteúdo, não sabe o que falar que você gosta. Então, se você não tem nada para falar, o cara vai falar que você não tem conteúdo, você não tem vida, ele não vai se interessar. Então, antes de tudo isso, pode ser que você precisa trabalhar em você, ter uma vida interessante para que o cara se achar interessante. Construir uma vida interessante para que o cara quer continuar a investir em você. Então, estamos no primeiro encontro, você faz ele rir, o que eu vou te aconselhar? A primeira coisa que pode ser interessante, mas você tem que treinar a fazer isso, é uma técnica que se chama técnica do espelho. Técnica do espelho é o quê? Quando ele bebe, você bebe. se você gosta do alcool e ele toma uma cerveja, toma uma cerveja. Quando ele começar a conversar, ele usa uma palavra, tipo, ele vai te falar, e aí, você gosta do que tipo de coisas? Você vai usar essa mesma pergunta depois de ter respondido. E aí, você gosta do que tipo de coisas? Assim, mas você precisa treinar, não é uma coisa fácil de fazer. mas a pessoa com essa técnica do espelho, ela vai perceber que vocês têm muitas coisas em comum. E a conversa vai ser fácil, vai ser tranquila. Esse momento tem que ser um momento muito fácil, muito tranquilo. Não começar a falar de ex, não começar a cobrar ele, não precisa pedir para ele se tem amigos em comum, essas coisas. Vive um momento tão bom. Segunda coisa que eu vou te falar, se você quer ter sexo com ele no primeiro dia, não tem problema. Mas você vai usar uma coisa, você tem que criar saudade, ele tem que sentir a sua falta depois desse bom momento. E eu prefiro, se você realmente quer conquistar ele, que você só faz um beijinho e vai embora. Fala, ah, mas amanhã eu tenho uma coisa bem importante, eu adorei o momento, adorei esse momento com você, mas não vou poder ficar. Eu vou em casa. e se é possível, se você está dentro de uma cidade que é segura para fazer isso, pegue um ovo, não deixe ele te levar em casa, mostre para ele que você é independente, que não precisa dele. Se você está em uma cidade que é perigosa, deixe ele te levar em casa. Mas, só isso, muito obrigado, adorei sua gentileza, adorei esse momento, e vamos fazer isso de novo. e isso, nesse momento, você vai falar, vamos fazer isso de novo, tá? Depois, deixa ele voltar correr atrás de você. Faz suas coisas, se você, ele vai, pode te mandar, ah, mas você sumiu, não me respondeu, tá? Fala, não, eu estava cuidando das coisas. Não faça um joguinho, mas, realmente, tem uma vida e não passa só momentos, momentos, correndo atrás dele, mandando mensagem, o que você está fazendo, essas coisas que não funcionam. Pode mandar um, dois mensagens por dia, o objetivo é ele te convidar, você vai deixar ele te convidar. Quando ele vai te convidar, lá, você vai fazer que ele passe um momento inesquecível. E como você vai fazer isso? Nós somos o segundo encontro. No primeiro encontro, eu vou te aconselhar de tentar lembrar o que ele está falando e fazer entender o que ele gosta. Quais são, é difícil no primeiro encontro de entender quando você não é especialista na linguagem do amor dele, mas se, por exemplo, se ele beber uma cerveja, uma brama, então, quando você vai em um outro lugar com ele, você vai pedir para ele, você vai falar, e você vai beber uma brama, igual a outra vez, você vai lembrar dessas coisas. Se ele fala o que ele gostava, por exemplo, de comer carne, leva ele, fala, não, vamos no restaurante de carne, eu sei que você gosta de carne. Mostra que você escutou o que ele tinha falado e que você se importa que ele passe um momento bom. Da mesma maneira, se ele é um cara inteligente, ele quer ter que conquistar, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai escutar e vai te pedir, mas eu gosto de fruto do mar e vai te levar no restaurante de fruto do mar. Então, não entra numa briga, deixa as coisas acontecerem, mas se você quer ter um controle, tanta essa coisa de lembrar o que ele gosta e fazer o que ele gosta. Se ele gosta de futebol e você também gosta de futebol, fala para ele que vamos ver um mais, vamos ver uma coisa, um jogo, um jogo do futebol para passar um momento comum muito topo. Nesse momento, você vai investir muito mais tempo com ele, conversando e a cada novo encontro, você vai lembrando uma coisa e você vai fazer, você vai mostrar que você está interessado a escutar ele e pouco a pouco você vai mexer com a cabeça dele, entendendo quais são os desejos inconscientes dele. O que são desejos inconscientes? Ele é consciente que ele quer uma mulher que não tem problema, que o relacionamento é fácil, o relacionamento não tem briga, ele sabe que ele quer uma pessoa que é companheira, que escuta ele. Esses são os desejos conscientes. Faz esse se você quer. É importante, mas estou falando faz esse se você quer porque se você se sente com vontade de fazer. Se você não se sente com vontade de fazer, é que o cara não é o cara certo e pode parar o relacionamento aqui. Mas se você quer investir e gosta de escutar ele, investe nisso. Mas você vai descobrir que ele vai ter umas coisas inconscientes. Por exemplo, se o cara ele é muito tactil, é uma pessoa que gosta de carinho. Então seja tactil também. Se o cara ele começa já a fazer presente e que a linguagem do amor dele é os presentes. Não precisa ter uma coisa com dinheiro. Pode ser um pequeno presente, um chocolate, eu pensei em você, mas faz um presente. Se ele gosta de passar momentos com você com tranquilidade, faz isso. Começa a entender como ele funciona, qual é o sistema de valor dele e continue a investir usando o sistema de valor dele. se você faz isso de maneira fácil, com o tempo, o cara vai te achar uma mulher inesquecível. Você vai fazer encontros muito bons, um pouco de fata, sempre jogar, ter essa coisa da fata, você não deve mostrar para ele que sua vida mudou para ele, senão ele vai perder o interesse. Então, continue a ter uma vida bem rica, a primeira coisa que você tem que fazer antes mesmo de querer conquistar uma pessoa e ter uma vida interessante para ter conteúdo, ter coisas que você faz e compartilha essas coisas que você, por exemplo, você gosta de fazer crossfit, convida ele a fazer uma sessão de crossfit com você. Compartilha as coisas interessantes da sua vanta. Se você gosta de pescar, vai pescar com ele. Se você gosta de cozinhar, cozinha para ele quando ele está aqui. Mostra para ele que você quer compartilhar coisas da sua vida e quando o momento é muito bom, passa o momento e deixa ele um pouco sentir a sua pata. Não precisa ser um dia inteiro, são umas horas sem mensagem, sem nada e não manda mensagem tipo, o que você está fazendo porque está provando que você está correndo atrás e que você não tem conteúdo. Se você precisa saber o que uma pessoa está fazendo ou você não tem confiança, isso é muito errado, ou você tem nada na sua vida que está fazendo e que você está só pensando nele. Lembra de uma coisa, nenhum momento dentro do relacionamento, mesmo se você tem 10 anos, merece que você cobre, merece que você seja insegura, merece que você está pensando que ele é igual a um outro que te machucou e você não precisa estar fazendo problema, criando problema. Mas cada vez que você vai criar um problema com a pessoa, o relacionamento vai se destruir um pouco e você não quer disso. Mas se ele não te respeita, você tem que botar os limites. Os limites são facíles de botar, vou fazer um outro vídeo com isso, mas por favor, crie um relacionamento saudável onde vocês dois são felizes. Se você não está feliz na maneira dele te tratar, fala uma vez que você não gostou disso, sem cobrar, sem brigar, se ele não quer mudar, é que a pessoa não está interessada o suficiente para ter o medo de te perder. Espero que esse vídeo seja completo, que você tenha esses passos de como ele vai te anotar esses jogos do primeiro encontro, depois essa coisa de passar momentos muito bons, mas também cuidar que ele sente um pouco sua falta, você nunca deve ser após dele, esse relacionamento vai dar certo. Eu espero que você gostou, compartilhe esse vídeo com pessoas que precisam, de novo, se você precisa entender porque você tiver problemas no relacionamento interior, clica no link embaixo e assiste a aula, do meu lado, eu te desejo muita, muita felicidade, e te falo, até amanhã para outro vídeo. Tchau,